Música Há dois anos esta rua conhecida popularmente como Beco dos Cocos passou por um projeto de revitalização mas parece que nada mudou carros, motos, muita sujeira e mau cheiro chamam a atenção de quem passa por aqui e o pior, a insegurança reina no local na maior parte do tempo a rua fica assim vazia o Beco dos Cocos é conhecido também como ponto de prostituição e tráfico de drogas a rua estreita tem encanamentos a céu aberto e paredes que foram pintadas com cores vivas hoje elas exibem as marcas do descaso uma vitrine da arte popular junto ao lixo no Beco não é difícil encontrarmos usuários de drogas transitando alguns comerciantes afirmam que no final da tarde o local vira uma verdadeira Cracolândia tem um usuário que chega a fumar até seis vezes o craque, o mesmo usuário entendeu? três horas em diante, aí é que afronta tudo é que é a derrota geral porque além da vista ruim feio, o Beco pode se dizer assim a questão da droga, a questão das colas que vendem sem controle o povo passa, o nosso movimento cai porque o povo passa pela rua Santa Rosa ou pela frente da janela Valadão e simplesmente vão embora quer dizer, tem gente que nem sabe que existe comércio aqui os assaltos são diários e a polícia não passa pelo local a população implora por uma solução todo dia tem assalto, minha colega ontem foi assaltada e assim, eu peço que alguém tome as providências porque está péssimo, péssimo, péssimo ninguém pode passar por aí, hora nenhuma e polícia, vocês costumam ver polícia pelo local? nenhuma nós estamos implorando, suplicando segurança das autoridades competentes entendeu? que olhe para esse beco porque esse beco aqui é um beco histórico é um beco que não tem nome, beco dos coquemvão direto então o e Obrigado.